Olá, senhores, bem-vindo a mais uma aula aqui. A gente vai falar de autonegociação em portas Ethernet. Então, a gente começa a aula aqui de novo, mais uma vez, o Gustavo Falao.com.br. Na próxima semana, dia 6, inicio as inscrições do planeamento Risco Zero. Deu uma olhada lá no site se vocês têm interesse de tirar a certificação ICND1, ICND2, CCNA, com uma garantia total da evolução do dinheiro e tudo mais. Enfim, bora para a aula aqui. Autonegociação, galera. Um recurso bem interessante aqui, que normalmente você não faz nada, já funciona, já é habilitado por padrão dos dispositivos que tem Ethernet. Ethernet utilizada em 99% dos dispositivos hoje em dia. Aquele famoso cabo UTP lá, azul, ou a cor que você tem aí. Normalmente, aquilo lá, a gente já caracteriza o padrão Ethernet, enfim. Meios compartilhados, enfim. Ele tem, os equipamentos hoje têm a característica de fazer, determinar a speed, que é a velocidade do link, e o duplex, se é full ou ralph duplex, de uma porta Ethernet de forma automática. Então, aqui, você não precisa configurar nada, já vem de fábrica com recurso auto-auto, os sistemas operacionais já vem com auto e auto, quer dizer que vai ser automático. Existe um recurso aqui chamado FLP, que determinado, ele é utilizado para sentir a velocidade do link, mesmo se uma das portas não esteja configurada como auto. Então, mesmo que uma porta não esteja configurada como auto, eu vou lá no meu Windows, por exemplo, e configuro ela como tiro lá de auto-negociação, você pode ir nas configurações avançadas do seu adaptador Ethernet, você tira o valor lá de auto-negociação e coloca lá, por exemplo, speed sem full duplex, FDX, que é full duplex. Beleza. Mesmo com esse recurso forçado de um lado, você tirou o modo automático, do outro lado, ele consegue sentir a velocidade do link e configurar a velocidade do link de forma automática. Só que aí tem uma pegadinha interessante, né? Do outro lado, se eu coloquei speed sem na minha máquina e full duplex, do outro lado, se for um switch Cisco, por exemplo, vai ficar speed sem e o duplex vai ficar half duplex. Então, vai ser aquela... não vai falar e receber ao mesmo tempo, né? Vai falar, depois vai esperar, depois vai receber, que é half duplex. Isso vai ser muito ruim porque você vai ter uma queda de desempenho aí no seu computador, por exemplo, se for um servidor, se for uma máquina, enfim. Por que ele faz isso? Porque em equipamentos, eles conseguem sentir a velocidade do link de forma automática, mesmo você desabilitando o recurso de auto, só que o duplex não. Então, quando ele não consegue negociar de forma automática, né? Negociar com outro link, com a outra ponta, já que você desabilitou a outra ponta com o recurso alto, ele vai colocar um valor padrão. E no caso do equipamento Cisco, ele tem alguns valores padrões aqui que eu vou falar aqui agora. Em dispositivo Cisco, quando ele não consegue usar o auto-negociation, ele adota uma configuração padrão para o duplex. Se a speed for de 10 e 100 MB, por exemplo, ele vai colocar half duplex. Se a speed ele sentir que for giga, ele vai colocar full duplex. Nesse caso aqui, quando a máquina do usuário está forçada lá, speed 100, full duplex, o speed é 100, e o duplex, como ele não consegue negociar, ele vai colocar o valor padrão half duplex. Então, tome cuidado, galera. Isso aqui pode te ajudar no troubleshooting, você pode pegar isso aqui no dia a dia. Máquinas que não estão ficando full duplex. Ou portas de switch que não estão ficando full duplex, é porque a máquina está forçada e você está com o recurso de auto-negociação de um lado. Então, a minha dica é, sempre que você alterar, tirar o auto-negociation, coloque dos dois lados. Então, se eu forçar speed 100 e full duplex de um lado, force no outro também. Então, sempre coloque dos dois lados a mesma configuração, porque senão você pode ter problema. Então, galera, é um recurso simples, mas pode te dar alguma dor de cabeça aí no dia a dia, você que trabalha aí com suporte. Para configurar, o speed, né? Conf T, interface que eu quero configurar, duplex, por exemplo, full, e speed, por exemplo, 100. Então, aqui eu estou forçando, bem tranquilo de configurar, entro em cada porta e faço essa forçação de barra. Lembrando, de novo, se eu colocar forçar de um lado, sempre force do outro. O ideal é sempre deixar tudo alto, a não ser que você tenha uma demanda aí bem específica. Então, galera, se você gostou dessa aula, assina o canal, compartilhe, indique para o amiguinho e até mais!